Olá, bom dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro, e começa agora mais uma edição do ESPM no ar. Dessa vez, ainda em um formato um pouquinho diferente por causa da pandemia. Não é mesmo, Pedro? É, Bia, o isolamento social imposto pela pandemia fez com que a gente tivesse que se reinventar. E assim como no semestre passado, o nosso telejornal está sendo feito de casa. Reuniões de pauta, entrevistas, fechamento dos textos, edições e a própria exibição do telejornal foi feita remotamente, de casa. Eu, por exemplo, estou em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. É isso mesmo, gente! Eu estou aqui na minha casa, na capital paulista, independente de onde você esteja, para um pouquinho e assiste o nosso telejornal, o ESPM no ar. Investimento do governo brasileiro em pesquisa diminui em 2021. No Brasil, os impactos da produção elevada de lixo para o meio ambiente. Em São Paulo, o projeto de despoluição do Rio Pinheiros e seus benefícios para a população. A morte de João Alberto e os protestos contra o racismo por todo o país. Saiba também as novidades da vacina contra a Covid-19. A gente também vai falar sobre a reabertura dos museus por todo o Brasil. E se você quiser participar, já está convidado. É fácil! Nós vamos ler os comentários e sugestões aqui, ao vivo, no Facebook e no Instagram da agência de jornalismo da ESPM São Paulo. Começa agora o ESPM no ar, em edição especial. A notícia que o mundo está esperando. A aprovação da vacina contra o novo coronavírus ainda não tem uma data confirmada. Mas as atualizações dos últimos meses têm deixado todo mundo ansioso. Desde o começo do ano, diferentes laboratórios do mundo todo têm reunido esforços para avançar nas pesquisas. O nosso repórter Eric Surita conta para a gente um pouquinho mais sobre o andamento desses estudos. Bom dia, Eric! Bom dia, Pedro! Bom dia, Beatriz! Haja ansiedade, pois é. O Reino Unido aguarda agora a aprovação da vacina da Pfizer. Espera que, agora já, no início de dezembro, as primeiras doses sejam liberadas. Nos Estados Unidos, tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Moderna estão mais perto de conseguir a aprovação da FDA, que é a agência regulatória dos Estados Unidos. Apesar do presidente Trump não ter entrado em muitos detalhes no discurso na semana passada, a vacinação deve começar em breve. E essa semana a gente vai ter mais novidades, com certeza. Segundo o governo americano, a prioridade das primeiras dosagens vai ser dos profissionais de saúde e dos idosos. Já aqui em São Paulo, o governador João Doria havia dito que poderia realizar a vacinação da Coronavac, a vacina chinesa, mesmo sem a regulamentação da Anvisa. Porém, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo manifestou em nota que a vacina só será disponibilizada para aplicação na população após a autorização da Anvisa. É com vocês aí. Obrigada, Eric, pelas últimas informações sobre a vacina da Covid-19 e torcer para que essa vacinação aconteça o quanto antes. Bom, agora voltando aos novos casos de coronavírus, o novo caso de reinfecção de Covid-19 foi relatado em Siú, na Coreia do Sul. Uma mulher de 21 anos foi diagnosticada com a Covid-19, a primeira vez que ela foi infectada. Ao todo, já são seis confirmações de pessoas que contraíram novamente a doença no país. Os pesquisadores sequenciaram as amostras e concluíram que se trata de duas linhagens distintas, mas ainda não é possível saber de que forma essa descoberta impacta no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Agora, falando em pesquisa, o investimento em ciência no Brasil já era enfraquecido e o novo coronavírus chegou para evidenciar a importância de recursos e financiamento de pesquisas para enfrentar a pandemia. Confira agora na reportagem de Matheus Segato. O descaso com a ciência no Brasil é um fato observado há anos e que afeta diretamente no desenvolvimento do trabalho dos pesquisadores. Em 2019, no governo Bolsonaro, o Ministério da Educação anunciou um bloqueio de R$ 1,7 bilhão, no orçamento de 38 institutos e 63 universidades. Um dos órgãos afetados na distribuição de bolsas de estudo foi o CNPq, que também teve suas verbas reduzidas. Para o pró-reitor de pesquisa da USP, este congelamento é muito preocupante. Qualquer corte, neste momento, é inadequado. Não é inadequado. Tudo bem, você diz que a economia é ruim, não quero investir. Mas você retirar dinheiro das instituições que já estão carentes, essa falta de compreensão pelos governos de qual é o real papel da ciência. Como a gente tem repetido a exaustão, ciência não é gasto, ciência é investimento. O investimento do governo federal em tecnologia foi impulsionado com o programa Ciências Sem Fronteiras, feito pela gestão de Dilma Rousseff, em 2011. O edital do projeto durou até 2014, ano em que foram contabilizados R$ 116 bilhões de investimento, o maior índice do século XXI. Desde então, com a troca de presidentes, os valores despencaram, retrocedendo quase 10 anos de evolução no setor científico. A pandemia escancarou a fragilidade do sistema tecnológico brasileiro. E como se já não bastasse, no mês de setembro, o MEC informou um congelamento de R$ 1,4 bilhão para o ano de 2021. O dinheiro será retirado de gastos não obrigatórios, como água, luz, serviços terceirizados e também de pesquisas. Toda esta redução está atrelada ao quão rápido vamos encontrar soluções para combater o vírus da Covid-19. A Faculdade de Medicina Veterinária e Esotecnia da Universidade de São Paulo está trabalhando em um hidrogel para tratar lesões pulmonares ocasionadas pelo coronavírus. Tendo como grande diferencial o baixo custo, o medicamento é produzido através de propriedades suínas, que são analisadas a partir de um projeto de pesquisa de doutorado. Eu, pessoalmente, recebo uma bolsa da Capes, como aluna de doutorado, só que ela não tem o dinheiro para o experimento, né? Então, o dinheiro experimental vem de um projeto temático da FAPESP, que está sob direção da professora Minglino. Só que essa verba, né, ela tem uma validade. Esse ano acabou, né, expirou a verba. Então, a gente teve um pouco de dificuldade, sim, de conseguir material agora, pós metade do ano, principalmente dificultado também com a pandemia, toda a situação foi difícil. A gente conseguiu, felizmente, uma verba da iniciativa do USP Vida, que ajudou bastante com a compra de alguns anticorpos, mas ela foi uma verba modesta. O USP Vida é um programa criado pela Universidade de São Paulo para juntar recursos para as pesquisas de Covid-19. A iniciativa já arrecadou cerca de 4,4 milhões de reais, mas o valor ainda não é o suficiente. É extremamente importante você ter um fomento contínuo, porque o que acontece, quando você começa um projeto, você inicia um projeto, você tem o dinheiro para comprar os equipamentos, para comprar os insumos, bolsas que são atreladas a isso, pós-doutorandos e tudo mais. Então, você começa com todo o gás e você treina pessoas, você cria laboratórios, você desenvolve tecnologias e tudo mais. Depois, isso vai acabando. Hoje, com o dólar acima de 5 reais, não é viável comprar matéria-prima do exterior. Para o melhor aproveitamento da verba, adquirir material nacional é o melhor a se fazer. Se a gente diminuir ainda mais a verba, eu acho que a compra dos nossos materiais nessas empresas vai diminuir, talvez até afetando eles na produção desses produtos. A gente talvez não tenha acesso a esses produtos brasileiros mais. E se não tiver acesso, a alternativa é comprar produtos importados, que são muito mais caros. Então, o impacto disso no dia a dia é imenso. É imenso. Seria terrível não ter opções de compra e não ter dinheiro para comprar isso. A credibilidade dos cientistas tem sido abalada com a crescente do movimento negacionista no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pelo Pew Research Center, 36% da população brasileira não acredita no trabalho dos pesquisadores. Este alto índice pode estar relacionado à propagação constante de fake news. Além disso, as atitudes do atual governo também contribuem para a desvalorização da ciência no Brasil. A maior vítima atual de fake news são as vacinas. Isso é problemático, né? Porque o resultado específico, a qualidade da vacina, ela vai sair, independente do fake news. As pessoas são competentes, as instituições são muito sérias. O Butantan é uma instituição que construiu uma reputação ao longo de muitos anos. Agora, o que é problemático é você colocar em dúvida a vacina. Aí a população fica debilitada. Um dos caminhos para que haja um maior reconhecimento nos estudos desenvolvidos é a transparência da comunidade acadêmica na divulgação de seus projetos. Evidenciar os objetivos e os resultados dessas pesquisas podem despertar o interesse do público em aprender ainda mais sobre o tema. Um dos coordenadores da área da comunicação e da saúde da Fiocruz, Igor Sacramento, afirma que a informação é o ponto-chave para que as pesquisas obtenham proporção cada vez maior no cenário brasileiro. É muito importante que nós, pesquisadores, as instituições de pesquisa e o Estado fiquem conscientes da importância da divulgação científica, da importância da comunicação pública da ciência, para que as pessoas tenham mais informações seguras e que nós, pesquisadores, por muitos e muitos anos, ficamos fazendo pesquisa para nós. Talvez essa crise colocada pelo novo coronavírus nos coloque a necessidade de, sim, vamos fazer pesquisa para os pares, é fundamental, é importante, mas temos que furar também essa bolha e atingir outras pessoas com as nossas pesquisas. Bom, é uma ótima reportagem narrada pelo nosso gigantesco Matheus Segato. Eu acho que é um tema muito importante, o Brasil que tem um potencial tão grande em pesquisa científica, mas que acaba sendo afetado por algumas decisões políticas. E falando de política, depois da eleição do novo presidente americano Joe Biden, especialistas brasileiros chamam a atenção para uma mudança na relação entre Estados Unidos e Brasil a partir do ano que vem. Pedro, para a maioria dos analistas, a saída de Trump do poder indica uma maior pressão nas políticas ambientais para o governo brasileiro, para preservar o ambiente. A aplicação de algumas sanções econômicas é uma possibilidade ainda um pouco distante, mas ela não deve ser descartada. Por outro lado, os discursos de Biden indicam uma mudança na relação entre Estados Unidos e China, que deve tirar a pressão de países em desenvolvimento, que agora poderão atuar de maneira mais neutra em relação aos dois países. E agora, voltando para o Brasil, a gente vai falar um pouquinho da Black Friday, né? Mesmo em tempos de pandemia, a Black Friday não impediu que os consumidores poupassem suas economias. A última sexta-feira, né, do mês de novembro, foi marcada pelo aumento das vendas nas lojas por todo o Brasil. Você viu isso, Pedro? Pois é. Depois de meses de confinamento, as pessoas saíram para aproveitar uns descontinhos. E quem conta isso melhor... Bom dia, Manu! Bom dia, Pedro! Bom dia, Bia! Bom dia para todo mundo que está aí nos assistindo. Bom, as pesquisas indicavam mesmo que essa Black Friday ia ser histórica. Dito e feito, entre os dias 26 e 27 de novembro, a última quinta e sexta-feira deste mês, o e-commerce brasileiro vendeu mais de 4 bilhões de reais. Vocês têm noção de quanto dinheiro esse mercado movimentou? E esse crescimento representa 25% do ano passado, de 2019. E olha só que interessante também. O setor de tecnologia foi o que mais foi procurado pelos consumidores. Em segundo, vem o setor de eletrodomésticos. E por último, o de moda e beleza. Tivemos acesso também a uma pesquisa feita pela Critel para identificar as tendências do consumidor. Entre os brasileiros, 80% disse que prefere e gostou de fazer compras pelo e-commerce, online, por conta da pandemia e por preservar o isolamento social. Por outro lado, 27% desses consumidores disseram que ainda preferem fazer as compras presencialmente, por conta de costume e também por se identificar melhor com ver os produtos presencialmente. Por hoje é isso, Manoel Ravioli para o SPM no ar. Bom, realmente impressionante esse crescimento do mercado de e-commerce, principalmente num ano em que a economia foi tão abalada. Bom, dados muito interessantes. Muito obrigado, Manu. E agora a gente vai falar do isolamento social que foi imposto em março e resultou no fechamento de diversos estabelecimentos durante meses, causando prejuízos à economia do país. É, mas apesar disso, muitos negócios acabaram se adaptando ao momento como uma forma de sobrevivência. E quem explica isso melhor para a gente é a repórter Maria Luísa Bacarim. Desde o início do isolamento social, mais de 3 milhões de brasileiros perderam seus empregos, segundo uma pesquisa do IBGE. O aumento foi de 32% no número de desempregados até agosto de 2020. Os setores mais atingidos foram o artístico, de transporte aéreo e de serviços de alimentação. Mesmo com a reabertura da economia, algumas indústrias podem demorar até anos para recuperar o tempo perdido. Indicadores do boletim Focus afirmam que a atividade econômica teve uma queda de 5%. Para este economista, o varejo foi o setor que mais sofreu com essa queda. Eu acho que o varejo foi muito empatado, na minha visão, pelo fato da gente não ter as pessoas circulando. E o varejo ter, além dos bens que são adquiridos por necessidade, você ter muita coisa que é comprada por impulso, as pessoas deixaram de comprar. É uma cadeia. Então, a indústria acaba sendo impactada também, porque se eu tenho menos venda no estabelecimento comercial, eu tenho menos produção. De acordo com o Ministério da Economia, o setor artístico foi mais afetado, já que fechou logo no início da pandemia e, ao último, a retomar suas atividades. Com o fechamento de teatros e cinemas, muitos artistas tiveram dificuldade em encontrar fonte de renda. Uma das alternativas foi o uso das redes sociais para arrecadar doações através de lives. Outra forma encontrada foram as aulas online. Esta professora de sapateado de São Paulo aderiu a essa forma de ensino logo no início da pandemia. A questão do sapateado tem o som do sapato. Existe um delay na chamada de vídeo que a gente precisou estudar sobre isso. Então, todas as minhas aulas online eu decidi que seriam individuais. Então, um aluno por aula só. Eles precisaram de um tablado específico de madeira para ter em casa. Então, algumas coisinhas nós precisamos adaptar. E, felizmente, deu tudo certo e as aulas online foram um sucesso. Outro setor a sofrer com a pandemia foi o de transportes. O PIB da área pode sofrer uma retração de 7%, segundo um estudo da TCP Partners. Muitos motoristas de táxi e aplicativos ficaram sem clientes. E, ao voltar ao trabalho, tiveram que encontrar maneiras de fazer seus passageiros se sentirem seguros. Ah, foi bem complicado. Assim, no táxi, eu mantive álcool em gel, higienização dos bancos, vidros, marçanetas, tudo. Então, foi assim, bem complicado de conseguir o álcool na época, que não tinha, não achava. E super caro. Mas, depois, eu consegui me adaptar, sim. E aí, aos poucos, o serviço veio voltando. Mas, bem pouquinho. Tipo, um serviço por dia e, olha lá. Tinha vezes que ficava três dias sem ter nenhum cliente. Para mim, graças a Deus, faz um mês que praticamente que voltou quase que ao normal. eu falaria que uns 85% já... 85% a 90% já está normal. Para o ano de 2021, a previsão é que haja um crescimento de 3,5% na economia, de acordo com dados do Boletim Focus. Mesmo assim, os que perderam seus empregos na pandemia ainda têm um longo caminho a percorrer. Com tanta gente que perdeu emprego e tudo, em termos de gerais, a gente não vê um retorno em 2021 para algo parecido com 2019. Isso deve demorar aí alguns anos pelas expectativas para as coisas voltarem ao patamar em que estávamos. E aí, cada indústria vai, de fato, demorar mais ou menos tempo para se recuperar. Então, algumas vão ter mais facilidade. Agora, quem está mais aí para o supérfluo, fica um pouco mais difícil. Muitos empresários terão espaço para crescer no futuro. O motivo disso é a adaptação de várias funções para o online, como o consumo e o trabalho. Com a pandemia e com as aulas online, a pandemia trouxe esse momento novo de aulas online, muitos alunos de fora de São Paulo começaram a fazer aula comigo. Eu tenho alunos de Curitiba, de Brasília, de Fortaleza, do interior de São Paulo, Campinas, Paulínia, Ribeirão Preto. E esses alunos chegaram com essas aulas online e muitos pretendem continuar online mesmo depois que tudo se resolver. Eu fiquei muito surpresa que deu certo e que eu vou continuar assim, com certeza. Bom, muito legal essa reportagem da Maria Luísa Bacarim. É muito bom ver essa resiliência dos comerciantes, dos professores, enfim, esse pessoal que se adaptou a esse momento de pandemia e não deixou com que um momento tão frágil como esse interferisse nos negócios. Agora, a gente vai dar uma lida nos comentários que vocês estão mandando aqui para a gente nas nossas redes sociais. Bom, vamos começar aqui pelo Facebook, né? Vamos ler aqui os comentários aqui da nossa audiência no Facebook. Bom, o Atos e a Carolina Ferraz, os dois são alunos de jornalismo do primeiro e do segundo semestre, estão amando o nosso telejornal. Tem também o comentário aqui da Jennifer Bettarelli, a nossa GG, que está de queixo caída com a qualidade aqui da nossa produção. Bom, a gente só tem a agradecer, né? Porque fazer esse telejornal para a gente aqui, é maravilhoso. É isso que a gente tem de bom aí no Facebook. Ah, lembrando aqui, ó, facebook.com.br agência de jornalismo, acho que está aqui do lado do GCzinho. Se você quiser comentar alguma coisa, entra aí nesse link e manda que a gente vai ler aqui. Bom, e no Instagram, nós temos o comentário do Vinícius Tadeu, que deu parabéns ao nosso time, né? E disse, só os jornalistas consagrados nesse jornal. Muito obrigada, Vinícius, pela participação e pelos elogios. Acredito que a nossa equipe ficou bem feliz com isso. E se você também quiser fazer algum comentário, basta enviar uma mensagem para o nosso Instagram, que é o arrobaagenciaspm. E no próximo bloco, vamos conversar com a repórter Duda Cambraia sobre a importância de diminuir a produção de resíduos no planeta. e um estilo de vida lixo zero. Você já pensou nisso? E mais, nós também vamos falar sobre o projeto de despoluição do Rio Pinheiros. A nossa repórter, Lorena Pomarico, conversou com especialistas sobre a limpeza do rio que está no coração da cidade de São Paulo. É daqui a pouco. Não saia daí. Tchau, tchau.